O Segundo Livro das Crônicas Capítulo 1 O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel. E o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de mil soldados, aos de cem soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriath de Arim para Jerusalém. O altar de bronze, que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali, no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus, em sacrifício, mil animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou... O que é que você quer que eu lhe dê? Tu sempre mostraste um grande amor por Davi, meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpra a promessa que fizeste ao meu pai. Já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bens ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, bens e honras do que qualquer outro rei teve antes de você, ou terá depois. Então, Salomão saiu do lugar de adoração que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Salomão ajuntou mil e quatrocentos carros de guerra e doze mil cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras. E havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Musri e da Cilícia e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis Eteus e Sírios, vendendo cada carro por seiscentas barras de prata. e cada cavalo por cento e cinquenta barras de prata. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto